Poucos estilos de música popular geraram tanta controvérsia quanto o rock progressivo que surgiu na esteira dos movimentos contraculturais e cientistas e hoje é mais lembrado por seus gigantescos espetáculos de palco seu fascínio por temas épicos extraídos da ficção científica, da mitologia e da literatura fantástica e acima de tudo por suas tentativas de combinar o sentido monumentalista da música clássica ocidental com a força bruta, crua e enérgica do rock'n'roll ascendente seu virtuosismo técnico deslumbrante e suas letras poéticas e instigantes reuniram à sua volta muitos admiradores durante a década de 1970 que viram bandas como o King Crimson, o Yes, o Pink Floyd, o Jethro Tau, o Genesis e o Emerson Licken Palmer trazerem o rock para um outro patamar qualitativo para um nível bem mais amplo no que tange a profundidade e a sofisticação Por outro lado, a crítica, tanto a da época quanto a dos anos posteriores a ela o classificaram como um subgênero autoindulgente e megalomaníaco considerando suas tentativas de fusão entre o erudito e o rock como elitistas uma traição imperdoável às origens populistas deste último Muito em função disso, ele não só foi desprezado pelos críticos de rock como também foi ignorado pelos próprios estudiosos da música popular Isso provavelmente ocorreu porque o rock progressivo em nenhum momento se propôs narrar prioritariamente com destaque o descontentamento sociopolítico das minorias ou da classe trabalhadora à maneira do punk ou do reggae, por exemplo Alguns assinantes do canal me argumentaram que não devemos levar em consideração as letras O que importa é a música dentro do rock progressivo Óbvio, eu concordo com isso que o rock progressivo é música Então a musicalidade é o que pesa mais Rock, trata-se de rock, de música Mas no caso do rock progressivo, as letras têm uma importância estratégica O rock progressivo é um híbrido É um híbrido de vários elementos Musicais e não musicais No caso, o rock é um desses elementos Dentro da própria dos aspectos musicais Você tem a hibridização desse rock A junção, a experimentação desse rock Junto com jazz Junto com blues Com a música folk E há também elementos que não são propriamente musicais Que também são experimentados, unidos Amalgamados com o rock No caso, a literatura Elementos poéticos literários São de grande importância Claro que isso não acontece com todas as bandas Não acontece com todos os álbuns Não acontece com todas as composições Mas quando isso acontece É muito importante que nós acompanhemos isso Eu sempre tive por hábito Traduzir as letras Toda vez que eu comprava um álbum De uma banda progressiva Comecei com Pink Floyd Já falei para vocês Eu sempre traduzia as letras E entendia melhor Não só entendia melhor Como me abria sensorialmente Com muito mais riqueza Para a experiência Propriamente musical Que o álbum me proporcionava Me oferecia Então Eu quero dizer que a letra Ela tem uma importância também E deve ser considerada diferentemente Do que acontece com rock Com outras modalidades de rock Que não tem nada a ver com o progressivo Então Eu acho que Por exemplo Bandas como Pink Floyd Como o Genesis Como o Van der Graaf Generator Para citar apenas algumas Assim de cabeça São bandas que Produziram discos conceituais Para os quais foram compostas Letras Muito importantes O próprio Yes também Estou esquecendo do Yes Então Essas letras Devem ser consideradas sim As pessoas não se dão Às vezes Nem o trabalho De traduzi-las Elas ficam apenas Focadas No som Propriamente dito E perde uma parte Da experiência estética Que é o que se propõe Que esse canal Chamar atenção Para os aspectos estéticos Do rock O canal não se chama Rock como experiência estética À toa Então é isso Só queria deixar isso bem claro Quando você avalia Uma composição musical No caso do rock progressivo Você leva pelo menos Em consideração Cinco elementos A melodia A harmonia E o ritmo Que são aspectos musicais Fundamentais De qualquer composição Mas também Deve-se considerar As letras No caso do rock progressivo E obviamente a vocalização O nível A qualidade da vocalização Muitas bandas Rock progressivo Elas perdem Em grande parte O seu valor Por terem mal Vocalizações precárias Vocalizações inadequadas Cantores que não cantam bem Ou que cantam De uma forma Que não se coaduna Com a proposta Que é Poética e estética Daquele álbum Que por sinal Pode ser muito bom musicalmente A vocalização Nesse caso Pode ser um elemento Que vai Servir de apoio Ou vai derrubar Em parte A experiência O que é isso? É um elemento Que vai ter O erro Que vai ter E aí E aí